Uma de festa, de Copa do Mundo, de Olimpíada E uma música em homenagem às meninas que vão trabalhar nesses eventos Pode soltar, Kiki Um carro toca um rap, em algo de bom som E o moleque vai gritando, esse rap é boladão Ela desfila pela rua, principal de uma favela E a tia fomenta, parece atriz de novela Essa mina faz de tudo pra ficar com um corpo atlético De noite na boate, ela só toma energética Da bolsa ela tira uma linda camiseta No que diz para novinho, olha a marcada etiqueta Jogador de futebol, não pode ver uma loura Pinta o cabelo de louro, pede grana pra coroa Se a mina dança punk, ou tem nome de fruta Ela diz para as novinhas, essa mina é tudo Você tem que ler, aprender a conversar Pois tem homem que é trisco, não curte mulher vulgar Imagina ele te leva naquela reunião Você solta uma gíria, ou então xinga o palavrão Nobre gosta de mulher, que briga e xinga Rico gosta de mulher, que fala duas línguas Minha vó tinha razão, pobre morre pela boca E isso que cê tá vendo é um doido de mulher gorta Você paga a conta, ela te leva pro céu Então o que essa mina é? Namorada de aluguel Dinheiro de plástico, dinheiro de papel Então o que essa mina é? Namorada de aluguel A grana acabou, foi tudo pro velhé léu Então o que essa mina é? Namorada de aluguel A mina da aula é bacharel e motel Então o que essa mina é? Entre no regime, cuidado com o que cê come Extra numa academia, pra malhar o abdome O retoque da maquiagem, tem que ser natural Ser roupa pelativa seja bem sensual Uma roupa muito curta tira o charme da mulher Você não pode parecer que é uma mina qualquer Que quando joga não se mexe com bebida Pois não há nada mais cheio que uma mulher caída Ser mulher de bandido é caído nem pensar E da boca custa a grana, cadeia não é spa Não casa com um panteiro, não casar com um baboteiro E pagar tanta pensão que amanhã tá sem dinheiro Não desce o olho, não seja muito esperta Dane-se a mulher dele, você tem que ser discreta Não pede nada a ele, ele te dá o que quiser Mesmo o carro do ano, você finge que não quer Homem é assim mesmo e quando ganha confiança Pois seu nome em testamento, você leva a Teherã E assim vai se vivendo, vai se protegendo Lá vem copa do mundo que não vai faltar é quinto Você paga a conta, ela te leva pro céu Então o que essa mina é? Namorada de aluguel Dinheiro de plástico, dinheiro de papel Então o que essa mina é? Namorada de aluguel A grana acabou, foi tudo pro beleléu Então o que essa mina é? Namorada de aluguel A mina da aula é bacharel e motel Então o que essa mina é? Namorada de aluguel É isso ai Namorada de aluguel Namorada de aluguel